Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Final Fantasy XII Zorek Age A gente tá aqui no Leviathan, estamos em fuga, se você quiser ver como é que a gente veio parar aqui Só dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, que tem link pra todas as partes anteriores da série Inclusive pra essa cena que a gente já viu, então vamos esquipar ela e que a gente procura A melhor rota de fuga aqui, nossa primeira tentativa Meio frustrado, mas o bottec agora a gente consegue dar tão certo aqui Tem muito inimigo nessa parada, talvez Também vale a pena ficar em fuga aqui das coisas, ao invés de levar Talvez dá tempo de escapar do pessoal por aqui Não? Ah, porque tem luta, não? Bom Ah, agora, com essas carinhas aqui Fomos mais e melhor Acabo a salutar além do camarada Fomos mais e melhor Nunca Não, 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 não! Tá um pouquinho complicada a quantidade, gente. Vamos ver se pegar o... A Zeman está com pouca vida. Agora a soltura se faz, gente, não, tá? Agora essa câmera aqui foi um pouquinho de trol. Eita, essa aqui. Tá em cima do que tava com pouca vida ali, né? Se o Vanna conseguir entrar, cara, é bom. Eu peguei outro pior ali antes. Eita, essa aqui, vantagem médica. Eita, agora a gente tá indo bem. Eu acho que eu fiquei infinitamente bem venido Eu acho que ele é mago que está aí Ele está com pouca ajuda aqui Tchau Eu acho que isso é fácil, fugir mais rápido, sabe? Eu queria entender o que é que tá marcado no mapa aqui ó, umas engranagens, sei lá Mas aqui nada mais no meu, ele tá mandando a gente descer ali ó, já podia ter fugido Agora eu espero que essa rota aqui seja a melhor Aproveita as situações de vantagem numérico sempre e já começa a pensar quando ele fica descendo Agora até nesse corredor aqui Nossa, se eu falei da vontade numérico já ainda existe, mas não tá completando Não, ela simplesmente não para de vir gente ó, tá pegando um ponto que vai começar a Tá difícil de fugir agora A gente pode tentar pegar essa aqui né Ah, um pouco né Tá muito difícil Não, gente, acaba com o cachorro aqui, um pouquinho Nossa, eu queria um pouquinho de vantagem aqui, para o chá Descer ali ó, para Que isso, vamos lá A gente vai curando o que dá aqui no caminho Ah, não é para cá né, para lá Putz, essa rota é meio ruim até, né, eu deveria ter pensado nisso antes de... Antes de vir para cá, mas... Um filme bem longo Toma só está aqui no card más segura Eu não sei não como pode Vouén ao lado Totalmente, um pouco mais rápido em primeiro que é o lending Tanto consegue ocorrer a oposição No antibiótico eu não especialmente voíde Eu não falei nada pra gente enfrentar o alfabeto aqui. Tem gente atrás da gente. Vamos lutar pra não ficar sendo deixado. Eu vou ficar abrindo na sequência. Os poções também estão acabando. Os poções também estão acabando. Eu vou ficar abrindo. Isso não acaba. Até o último? Tá escuro, pegamos. Não, 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 não. isso aqui era para estar fugindo já, não é possível que ele vá lutar por isso mas... 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 mas eu tenho 5 da hora de ganhar não é possível? o 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 e agora tem um monte de ponto para gastar de todos eles inclusive da penelo ali mas vamos começar com o van mais armadura mística ok olha outro tipo de mágica ali mas deixa que não tem ponto tem pra esse aqui 15 pontos serve pra só um espaço de gamete não precisa tanto disso não o o pode aumentar a defesa com olha ela tá com mas tem aqui tudo bem viajei fiz a conta errada ali é só priorizar aqui acho que estão na pare né o 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 mas provavelmente teria sido bem mais fácil a luta lá na fuga se a gente já tivesse se equipado assim antes de ser maluco se aventurar tanto né o 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